Loja.com... Não, é, né, é... www.flowpodcast.com Não, é isso, meu, você tava falando certo e se corrigiu Ah, é? Como que era? Loja.flowpodcast.com.br Ah, é? Caralho Ah, loja.com... Caralho, fala de novo aí Que eu não sei falar mais Cadê? Cadê os... Qual que é o próximo? Os caras tinham... Tinha um chinelinho pesado De pau mesmo, assim Ah, se bem que eu não acompanho mais essas paradas Então eu nem sei se sai Ah, tem o Black Clover, você já vestiu o Black Clover? Já me falaram que é a mesma coisa que Naruto, essa porra É a mesma coisa que Naruto, tipo Mas não é a mesma coisa, tá ligado? Mas saiu antes ou depois? Depois, depois Depois? É tipo, é o Naruto, só que em vez de ninja os caras são magos, tá ligado? Mas é Naruto, só que de mago, tá ligado? Tem o Naruto, tem o Sasuke, é igual, tá ligado? Só conta o nome Nossa, aí é foda Aí é foda Ah, o Boku no Rio é legalzinho, né, cara? Eu não assisti essa última temporada, mas é legalzinho Puta, é legalzinho É, é verdade É legalzinho, eu não assisti nada, mas eu sempre gosto de ver as lutas É Porra, esse cara aqui, ó O All Might, ele é muito foda, cara Sim, sim, sim Muito foda Tô ligado, tô ligado É um dos personagens, é pra mim o personagem Eu encargo naquele com carinha de corvo lá Da hora mesmo, eu acho que ele vai ficar muito pica no ar E eu vi também, mano, eu vi uma outra luta lá De um maluco que tinha só uma mascarinha assim, ó Tinha só uma mascarinha meio que de corvo assim Que tinha uns braços diferentes Eu acho que foi da última temporada Não sei, mas eu tô ligado qual que é Cara, olha só, o papo tá bom, mas deixa eu lavar minha mão Porque eu peguei naquele cachorro, eu acho que ele rodou na merda Minha mão tá fedendo Eu já volto Do nada Tipo, detalhes demais assim Roei a unha, mané E me arrependi Caralho Chega Chega de detalhes Antes que eu punite Caralho E o Hunter x Hunter, já assistiu? Mano, assistiu uns episódios Cara, o Hunter x Hunter pra mim é um dos melhores, mano É do mesmo cara que fez Yu Yu Hakusho É? É Já assistiu Yu Yu Hakusho? Esse é um dos anticassos Anticassos Passava na manchete Mas não assisti tudo também não Assisti Nossa, picado Bem picado É aquele tipo assim Eu gosto muito de anime, tá ligado? Mas não dá pra me assistir todos, mano Tá claro Então tipo, eu assisto um pouquinho de cada quando dá, tá ligado? Eu só assisto o Shonen Isso, então Eu só sou o Hentai Não, é Kate Mas tipo, tá ligado? É muito anime, mano Aí tipo, eu quero ver um Aí tipo, não dá, mano Eu tenho tipo, 25, mano Eu acho que eu vou morrer com 100 e não sei quantos Ah, mais? Planejo, planejo, tá ligado? Se as coisas melhorarem aí com a ajuda do Elon Musk Talvez a gente consiga viver mais uns 230 anos Por favor Tá ligado? Por favor, espero Não vai dar pra assistir todos os animes Eu queria, mano Eu queria Tem várias séries Cara, só o Naruto É, acho que um ano precisa assistir E não só anime também Tipo, série, cinema Esses bagulhos encarnam também, tá ligado? Então tipo, é muita produção Rola muitas produções, tá ligado? Eu queria acompanhar várias artes Claro Não dá tempo Não dá tempo, você vai acompanhar tudo full O que que te conectou aos animes, primeiramente? O que que fez você curtir essa parada? Não, eu acho que foi Eu acho que foi tipo, quando eu era mais moleque Eu gostava de desenhar e lançava umas revistinhas daquelas de copiar desenho assim, ó Que tinha uns desenhinhos pra colorir Eu não sei se era pra colorir ou se era pra você treinar Qual que era, mas tinha uns desenhos Aí, tipo, cada página Cada página que tu virava assim, ó Era um anime diferente E tinha uns desenhinhos com os personagens Aí tipo, eu comecei a ver Eu falei Nossa, olha isso aqui, que chave E eu lembro que tipo, nesse daí Já, tipo, numa das primeiras que eu lancei assim Já tinha uns bagulho do Jojo, tá ligado? E do Yu e do Yasha E do Yu e do Yu e do Yu e do Yu